E fala aí galera, que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo um Top 5 FPS Free 2016-2017, já que o ano tá acabando. Lembrando a vocês que é uma lista de 5 FPS, tá? Não é uma competição de qual FPS é melhor que o outro. O objetivo aqui é trazer FPS que não são tão reconhecidos e você que tá assistindo acabar conhecendo novos jogos aqui na lista do Top 5. Então se você conhece algum FPS que não é tão reconhecido e que é muito bom e sentiu falta dele aqui, dá uma conferida nas outras duas listas de Top 5 FPS Free que provavelmente esse jogo que você tá pensando deve estar lá. Então como eu disse, não são FPS tão reconhecidos, então não vai ter combate a armas, point blank, nem Warface, nem um jogo assim que você já conhece, tá? O intuito aqui é eu apresentar novos jogos pra vocês e todos os jogos são encontrados na Steam, então vai ficar facinho pra vocês jogarem. Então vamos deixar de enrolação e bora pro Top 5 FPS Free 2016-2017. Então pra começar com o pé direito na nossa lista, eu trago pra vocês American Army. Você já ouviu falar do jogo que chama Insurgency? Ou já viu algum vídeo? Então esse jogo ele é bem parecido com Insurgency. É um jogo onde você precisa de bastante comunicação e estratégia, então pode baixar sem nenhum amigo que provavelmente você vai fazer bastante amizade no jogo. Ele é daquele tipo de jogo onde as armas parecem armas de airsoft, sabe? Quando dá aqueles estralos no tiro e você acaba morrendo rápido. Por isso eu disse que é um jogo de bastante comunicação e estratégia. Então se você curtir isso, cara, recomendo baixar esse jogo, você vai encontrar ele na Steam. O segundo jogo aqui da nossa lista, eu não sei pronunciar muito bem, mas eu vou tentar. É o Team Fortress 2, tá? Se eu falei errado, desculpa. É um FPS com um tema diferente e bem divertido, então eu tenho certeza que você vai gastar horas jogando esse jogo. Eu nunca joguei, eu nunca tive uma experiência própria pra me estar falando pra vocês que nem o primeiro aqui da nossa lista. Mas eu já ouvi falar muito bem desse jogo e eu recomendo. E ele você também encontra na Steam, é só você copiar o nome que vai estar na descrição e colar aí na sua Steam que você consegue baixar ele de graça, molecote. O terceiro jogo aqui da nossa lista é o Survarium. Esse FPS aqui lembra bastante o DayZ. Os mapas dele geralmente são meio que pós o fim do mundo, sabe? Então é uma coisa bem da hora. Eu joguei ele bem pouquinho, mas o pouco que eu joguei eu curti e recomendo. Esse jogo é do ano passado, então é um jogo novo. E você encontra ele também na Steam, é só você copiar o nome dele e colar lá e se divertir. O quarto jogo aqui da nossa lista é o Counter-Strike Nexon Zombies. O nome dele já diz, ele foi desenvolvido pela Nexon com parceria com a Valve, tá? E ele é de 2014. Ele é basicamente o CS 1.6, só que com o modo zumbi. Eu não sei se ele tem o modo normal do CS 1.6. Caso ele tenha, deixa nos comentários aí que eu realmente não sei, tá? Mas é basicamente o CS 1.6 com o modo zumbi, tá bem da hora. E ele você também encontra na Steam, é só copiar o nome e colar lá. E o quinto jogo aqui da nossa lista é o Paladins, que é um FPS recém-lançado. Provavelmente você já ouviu falar de Overwatch, ou já jogou, ou já viu algum vídeo. E o Paladins ele é praticamente um Overwatch, só que grátis na Steam. Mas não é pelo fato dele ser parecido com o Overwatch que ele é um jogo ruim, ou que ele é uma cópia do Overwatch, tá? Pelo contrário, é um jogo muito bom e que tem muita gente jogando hoje em dia. Então cara, recomendo demais você baixar ele. Ele tem um estilo parecido com o Overwatch, então se você curte jogo desse estilo, cara, você vai passar muitas horas jogando. E é um jogo desse ano, é recém-lançado, então melhor ainda pra você jogar. Bom galera, isso daqui foi o Top 5 FPS Free 2016-2017. Lembrando a vocês que o objetivo aqui é mostrar jogos que não são tão reconhecidos, e não um duelo de qual FPS é melhor que o outro, tá? É Top 5, mas é mais uma lista de 5 FPS Free. Calma aí, se você estiver prestes a comentar, ou tá pensando em comentar, Ai tis, faltou tal jogo, Ai tis, também tem tal jogo, tipo Dirt Bomb, ou Heroes in Genes na Steam, que também é grátis e é muito bom. Calma, como eu disse, tem duas listas com Top 5 também no canal, só você conferir, vai estar aí na descrição. Então não cabe todos os jogos numa lista só, por isso que já é a terceira que eu trago, tá? E se você conferiu essa lista, e conferiu as outras duas, e sentiu falta de algum jogo, Pode comentar aí nos comentários, que eu vou provavelmente fazer outro Top 5, E vou falar pra galera também, o jogo que você recomendou, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, E espero que vocês tenham gostado, conhecido algum FPS que você não conhecia, tá? Até a próxima, tchau! Tchau!